É, tarde de terça, dia 10 de setembro, ainda não chegou a primavera, mas já estamos com um clima de verão, tremendo de um calor. Pois bem, e o dia está quente também, né? Porque temos agora a consequência da ação da Lava Jato Paulista, indiciando o ex-presidente Lula e seu irmão, José Ferreira da Silva. José Ferreira da Silva é conhecido no sindicalismo e no Partido Comunista, do qual ele é militante, como Frei Chico. O nome dele não é Francisco, ele não é frade, é o contrário, é um militante comunista ateu, mas ele tinha uma tonsura natural quando era jovem, hoje era uma grande calva, mas era aquela tonsura de frade franciscano, então ganhou o apelido de Frei Chico. Frei Chico tem parte importante na história pessoal do irmão Lula, porque ele era candidato à diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo, que virou Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, mas tinha já alguém da sua fábrica e aí precisava de um empregado da Vilares, o seu irmão Lula, que só gostava de futebol e baile, foi então convencido por ele a disputar o cargo de diretor sindical lá no sindicato, ganhou e fez essa história dele toda. Quando o Lula, depois de passar pelo sindicalismo, pelo PT, ganhou a presidência da República e tomou posse, ele se tornou o grande amigo de Emilio Odebrecht, filho de Norberto, pai de Marcelo. E nessa condição, pediu aquilo que lá em Capina Grande nós chamamos de adjutório para o irmão mais velho que o levou para o sindicato, o Frei Chico. Então, o Frei Chico passou a gozar de um privilégio, acho que único no Brasil. Ele passou 13 anos, de 2002 até 2015, recebendo uma mesada, um mensalão, como se disse depois, uma mesada da Odebrecht para influir junto ao irmão em benefícios para a Odebrecht, pelos quais o irmão também ganhava algum dinheiro. Pois é, essa história, como se vê, é uma história antiga. Olha, nessas mesadas da Odebrecht, houve um ganho dele por mais de um milhão, um milhão e 131 mil, 333 reais e 12 centavos. E ele agora está sendo indiciado sob o pseudônimo lá da propina da Odebrecht, de metralha. Os irmãos de metralha, Lula e Frei Chico, personagens de Walt Disney, aqueles que desejavam tanto meter a mão na moeda número um de tio Patinhas. Pois é, Frei Chico é uma figura histórica e agora nós temos o seguinte. O corrupto e lavador Lula da Silva e seu irmão Frei Chico estão reavivando a Lava Jato, que está sob ameaça daquele InterCEPT Brasil. Então não adianta esse tipo de ameaça da InterCEPT Brasil, da Folha, da Band News e da Veja, porque o Lula comete crimes ao longo dos anos, em todos os lugares, por onde passou. É um corrupto, lavador de dinheiro, condenado em três instâncias por 8 a 0 e com uma larga capivara, uma folha corrida imensa. Então é só a Lava Jato ir nela e descobre mais uma. Pois é, hoje eu até estava aí pensando em dispensá-lo porque eu queria fazer uma obertura sobre outro assunto. Imagine você que com o aval do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem um deputado que está trabalhando pela volta do foro privilegiado para políticos na primeira instância. Esse foro já foi derrubado no Senado, vai voltar para a Câmara e há um movimento na Câmara que o Rodrigo Maia já apoiou. E esse movimento, pelo amor de Deus, esse movimento é liderado por Luiz Flávio Gomes. Luiz Flávio Gomes, que foi advogado da Sandra Gomidi, que foi advogado no caso dos irmãos Nardone, que foi juiz. Luiz Flávio Gomes se revelou um canalha, ia para a rua falar mal da velha política, levou para o palanque dele gente honesta, como Modéstia Carvalhosa, como Madureira, gente que foi para a Avenida, se fingiu de combatente da corrupção, liderava o movimento contra a corrupção, é um homem rico, não precisa mais de dinheiro e, no entanto, está liderando um movimento. Primeiro é o seguinte, primeiro teve um comportamento duplo em relação à reforma da Previdência. Depois andou pregando aí a derrubada, garantindo que vai derrubar os vetos do projeto contra o abuso de autoridade na Câmara dos Deputados. E agora aparece com essa proposta de rediscutir a restrição do foro privilegiado na Câmara, que os deputados pretendem incluir nela um salvo conduto para proteger a classe política. Ô Luiz Flávio, que decepção, hein? Eu pensei que você fosse um homem de caráter e eu acreditei em você, eu votei em você, como Modéstia Carvalhosa que também votou em você e que está tendo ânsias de vômito quando eu estou, quando eu ouço ou principalmente quando eu falo o seu nome, Luiz Flávio Gomes. Canalha do mês. Isabel está elegendo você, Luiz Flávio Gomes, o canalha do mês. E tem todo o meu apoio do Modéstia Carvalhosa e da Cláudia. Pois bem, fala aí Modéstia Carvalhosa, ele está entrando hoje no Senado contra outro canalha. Canalha da sua estipe, Luiz Flávio Gomes. O canalha da Via Alcolumbre. Esse presidente do Senado, cretino, ao contrário de você, é um sujeito burro, inculto, idiota. Você não é isso, é pior ainda porque não é. Esse sujeito vive, primeiro foi eleito em uma eleição fraudulenta e arquivou a investigação da fraude. Votaram 82 e eram só 81 senadores, houve um voto a mais. E com a anuência e a cumplicidade do senador Roberto Rocha do PSDB, do Maranhão, que era o relator, o Davi Alcolumbre jogou no arquivo, na gaveta, um absurdo. O Brasil inteiro viu pela televisão do Senado. Então, o Carvalhosa o está processando por fraude, por isso. E também por prevaricação, porque ele pega todos os processos abertos de impeachment contra a bandidagem lá do Supremo e diz que é inconstitucional porque fez um acordão com o Dias Toffoli. E também, além de prevaricação, ele está sendo processado por abuso. Abuso. É isso aí. Prevaricação, abuso e fraude. Merece ser condenado esse cretino. Veja como estamos de presidente de poderes, hein? Ele, de um lado, lá no Legislativo, ele e o Rodrigo Maia. O Bolsonaro afinando lá na presidência da República e fazendo pacto com o Toffoli. O Toffoli. Ah, pela honra de Deus, o Toffoli. Hoje é dia mesmo de eu ficar enjoado aqui, né? Pois bem, eu quero dizer a vocês que enquanto a Folha de São Paulo, a Band News e a Veja continuam dando essas coisas do InterCPT, pensando que vão interromper o trabalho da Lava Jato, a Lava Jato continua atuando. A Lava Jato, paulista, é que prendeu, que indiciou Lula e o seu irmão Metralha. Aliás, os irmãos Metralha e a Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, dia 10, a 65ª fase da Operação Lava Jato, chamada Galeria. Galeria porque os caras que roubaram, lavam o dinheiro comprando e vendendo quadros de alto valor no mercado internacional. Como no caso do Lula, que é um caso de família, Lula e seus irmãos, Metralha, Metralha é o codinome do Frei Chico, lá na Odebrecht, aí envolve o Edson Lobão, que foi ministro, senador, o filho, Cláudio Lobão, a mulher, Márcio Lobão, desculpe, a mulher do filho e a mãe do Márcio e a mulher do próprio Edson Lobão. Segundo a Polícia Federal, Edson Lobão, que é do MDB do Maranhão, ligado ao Zé Sarney, foi ministro de Minas e Energia, e o filho, Márcio, receberam, entre 2008 e 2014, cerca de 50 milhões de reais em propinas. Prisão preventiva, o pedido, o mandado de prisão foi cumprido esta manhã. Capturado no Rio de Janeiro, segundo a Polícia Federal, seria o responsável pelo ajuste de pagamentos e a coleta de propinas na obra de Belo Monte e também na Transpetro, uma empresa subsidiária da Petrobras, portanto, Petrobras na veia. Eu quero ver agora o Gilmar Mendes achar que isso aí não tem nada a ver com Petrobras. Hoje é um dia que eu lamento muito pela prole do Bolsonaro. Primeiro, porque o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, usou o Twitter para dizer que a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade almejada pelas vias democráticas. Lá para o inferno, seu bestalhão. Segundo, porque o senhor Flávio Bolsonaro foi escalado pelo presidente do PSL Luciano Bivar, porque não assinou a CPI da Lava Toga, para combatê-la no Senado e ele vai fazer isso. E, por fim, o deputado Eduardo Bolsonaro, candidato a embaixador em Washington, divulgou uma imagem nada diplomática hoje. Ele armado por uma pistola preta Gluck na beira da cama do pai recém-operado no hospital. Esse mesmo sujeito pôs um boné de campanha do Trump. Agora, exagera, né? Não é uma questão de ser contra-arma, não. Dentro de um hospital, vai dizer que está fazendo a segurança do pai, como o irmão já disse quando andou no Rolls-Royce. Tem nada disso. Primeiro, o general Heleno deve saber fazer uma segurança. Segundo, ele não deve. Um cara que anda exibindo uma pistola dentro do hospital, está fazendo segurança de alguém? Ó, vai tomar um banho. Bom, direto ao assunto, um té e sua verdade nos salvará.